Olá a todos que nos assistem, iniciamos mais um final de semana fechando o mês com muita oferta, muito preço baixo aqui no Compre Mais de Porto União Corre pra cá aproveitar essas ofertas Filé agulha bovino com osso R$ 14,99 o quilo Alcatra bovina com osso R$ 28,90 o quilo Costela minga R$ 15,99 o quilo Linguiça Toscana Perdigão R$ 16,98 o quilo Paleta Suína R$ 9,79 o quilo Cerveja Lata Belco 350 ml Spilsen R$ 1,79 a unidade Café Pó Caboclo 500 gramas tradicional ou extra forte R$ 13,49 Energético Balehai Pet 2 litros Sabores apenas R$ 8,99 a unidade Batata Pringles 120 gramas R$ 8,90 a unidade Detergente líquido IP 500 ml Fragrâncias R$ 1,99 a unidade Batata doce roxa R$ 2,79 o quilo Ameixa Nacional R$ 6,99 o quilo Banana Caturra R$ 2,49 o quilo Ovos Cartela Dúzia Branco R$ 5,89 o quilo Papel higiênico Folha Dupla Mille com 12 R$ 15,90 o quilo Refrigerante Pet Suquita 2 litros R$ 4,99 a unidade Suco Bebida Integral Del Nono 1,5 litro R$ 10,90 a unidade Detergente Pó Brilhante 2,2 quilos R$ 21,79 a unidade Farinha de Trigo Coamo 5 quilos R$ 13,49 a unidade Leite Longa Vida Italac 1 litro R$ 2,99 a unidade Óleo de soja Coca Mar 900 ml R$ 4,99 a unidade São várias ofertas em todas as áreas do mercado Então vem fazer parte do Clube Compre Mais, economizar Aqui você se cadastrando vai ter o desconto garantido no caixa Nossa lâmina toda diferenciada com preço para o Clube Cliente Compre Mais Faça seu cadastro, é rápido, é fácil e vem economizar